Inovação, você sabe mesmo o que representa e significa essa palavra no dia a dia do pecuarista? A gente vai explicar e exemplificar como a DSM atua nesse caminho. Como transformar todas as pesquisas e todas as inovações em conhecimento para o produtor é o tema da nossa conversa aqui agora com o Victor Carvalho. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Victor. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E Victor, já respondendo essa minha primeira pergunta, como que a gente pode simplificar aí tudo que a gente sabe que principalmente a DSM hoje ela vem levando aí de pesquisas, levando inovações para dentro dos seus produtos, como transformar isso em conhecimento para o pecuarista, para dentro da fazenda? A gente trabalha na área de inovação e essa palavra inovação às vezes aparece um pouco distante, mas ela nada mais é do que você resolver um problema ou levar uma solução para o pecuarista, seja um produto ou um serviço. Então, como que começa o processo de inovação? Primeiro, você identifica uma tendência de mercado ou um problema que um confinador pode ter ou com um pecuarista de cria e você pensa em como que resolver aquilo. E a gente tem a ajuda de todas as universidades, de todo o meio acadêmico, ela começa no meio acadêmico, você cria como você vai melhorar aquilo, você pensa nos tratamentos, então começa a pesquisa básica. E a gente tem esse papel de fazer a conexão com o campo, principalmente falando de América Latina, a gente tem um centro de inovação aqui no Mato Grosso do Sul, é o centro global da América Latina. Então, a gente faz pesquisa já para saber questões que serão relevantes para o pecuarista, seja em desempenho dos animais, saúde, até no resultado financeiro do pecuarista. E com isso, resulta em diversos novos produtos, em diversos novos tipos de manejo para o produtor. Você consegue trazer alguns aí, citar alguns exemplos para a gente e os benefícios que isso tem para o produtor? A DCM, a gente tem uma veia muito forte em inovação e pesquisa, então recentemente, por exemplo, nós lançamos tecnologias para a fazenda de cria, que é uma atividade que tem crescido bastante, tem sido valorizada agora, permitindo ao especuarista a ter rentabilidades interessantes. Então, um exemplo é o Blend Feprox, que ele tem beta-caroteno e minerais orgânicos, os tortugas, minerais e vitamina E, aumentando a taxa de preenhez das nossas matrizes. Matriz Nelore, nós temos 90 milhões de cabeças, uma taxa de preenhez que pode melhorar bastante. Então, essa pesquisa começou há sete anos atrás, o Conselho veio do leite, nós fizemos aí cinco trabalhos com o professor Pietro Baruzelli da USP e hoje o produto foi para o mercado e está ajudando os pecuaristas a aumentar a preenhez dele e aumentar o peso dos bezerros mamados também. Outro exemplo para os confinadores é também estar sempre de olho no mercado consumidor, eles são nossos clientes e eles estão pedindo produtos sem antibióticos na dieta. Então, a gente fez uma pesquisa desde 2015, mais de sete anos, um blend de óleos essenciais, que hoje está aí presente, mais de meio milhão de cabeças por ano. O outro aditivo que foi o Raidi, é um metabólico da vitamina D, que aumenta a produção de carcaça dos animais e melhora a saúde, diminuindo aqueles problemas de saúde que tem em produções intensivas como é de confinamento. Qual que é a importância hoje, qual que é o peso que a inovação tem para a pecuária produtiva, rentável que a gente tem hoje? Perfeito. A gente só consegue ultrapassar barreiras de problemas, como a gente está falando aqui um pouco do aquecimento global, com inovação, com tecnologia nova, fazendo algo que está sendo diferente. Então, a gente tem um exemplo, um produto que foi registrado no Brasil, primeiro país do mundo, o Bover, por exemplo, um aditivo que reduz em 30% as emissões de metano. Então, a inovação, ela traz produtos que não existem no mercado para problemas complexos e ela traz uma solução simples que qualquer pecuarista pode adotar, no caso de um aditivo nutricional, ele pode usar na dieta dele, causando uma redução de 30% de metano, que é extremamente significativa em termos de impacto. Se o produtor detecta um problema na fazenda ali e ele consegue consertar aquilo com uma chave de fenda, mas que ele consertou o problema, isso já é uma inovação, né? Perfeito. Inovação é isso. É uma forma simples que pode ser escalada e usada por qualquer um. Afinal das contas, não adianta ela estar no laboratório, estar na universidade. Ela tem que estar lá, na prática do pecuarista, dentro das condições dele. E ela só tem sucesso quando ela é usada de forma bastante simples e que traga um benefício muito claro para todos, né? Todo esse time, todas essas pesquisas que estão aí no DNA da DSM, é em prol disso, em prol de levar inovação para o produtor, né, Vitor? Realmente. Hoje a gente só é um elo na cadeia. A gente conta com universidades, com associações de pecuaristas e, claro, com todos os clientes e consumidores. Então, a gente só tenta fazer esse elo do que está na universidade e traduzir para o campo de uma forma que todos podem aplicar aí na sua propriedade. Vitor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Caio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto